Quarenta anos de idade Parabéns da esposa, indiferença notei Ela só disse bom dia, muito mágoa do Fiquei Meus quatro filhos chegaram, também sentaram a mesa Todos disseram bom dia, com muita delicadeza Não me deram parabéns, senti uma certa frieza Esqueceram esta data, me imaginei com surpresa Diminuiu a revolta quando cheguei na empresa Janete era secretária, sensual e competente Um gostoso parabéns, ela me disse contente Pela manhã resolvi, todos os assuntos pendentes Quase na hora do almoço, Janete entrou sorridente Vamos comemorar juntos, este será meu presente Almoçamos na colina, vinha brisa com o vento Nos divertimos bastante, curtimos belos momentos Na volta para o escritório, mudou seu comportamento Já que é seu aniversário, e não preciso de aumento Vamos terminar a festa lá no meu apartamento Já nos aposentos dela, depois de um brinque gelado Chefe, vou por roupa leve, pra ficarmos sossegados Ali a pouco do quarto, saiu com o bolo enfeitado Atrás minha esposa e filhos, cantavam emocionados E no sofazão da sala, eu só de meia deitado